E atenção, fãs de Chiquititas. O CD com as músicas da novela já está à venda em todo o Brasil. Porque a novela é um sucesso, ninguém duvida. É o momento que é a paz reina em casa, que ela senta no sofá, aí assiste a novela inteirinha, hipnotizada na televisão. A princesa era bonita? Era muito bonita. Bonita que nem eu? Elas conhecem as coreografias. Sabem as letras. E olha que o CD só está chegando agora às prateleiras. São 60 mil apenas para o lançamento. Mas a expectativa é alcançar a marca das 500 mil cópias vendidas. Repetiu o feito do ano passado, onde Carrossel teve aí entre os cinco maiores títulos vendidos do ano passado. Então a expectativa é igualar o número. A gente acredita que vai superar, mas igualando já está ótimo. Não existe medo nessa dança. E nem dá vontade de parar. São 18 músicas para tirar a criançada do sofá. Esse chão só se diz a verdade. Nós pegamos algumas músicas da primeira versão. Compusemos algumas músicas especialmente também para essa versão de Chiquititas. E pegamos alguns sucessos já consagrados aqui no Brasil. E regravamos também especialmente para a novela. Estamos cansadas. Não aguentamos mais. O que a gente espera é que a criançada goste mesmo. E que ela saiba que tem gente trabalhando para elas, né? Chique, 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 tá! Tá todo mundo arrumado, mundo ensaiado. Agora tudo chique está e vai ficar. Chique, 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 tá!